O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O Brasil? O governador Cláudio Castro, em todos os movimentos políticos, ele caminha no meio da multidão. Governador popular, presente em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Santa Maria Magdalena é um exemplo. São diversas obras do governo do Estado do Rio de Janeiro, do município Santa Maria Magdalena. O que tem sido uma constante em todos os municípios da região serrana e de todo o interior do Rio de Janeiro. Gohano! Gohano! Serviência! Bom abraço E aqui o nosso futuro deputado estadual, Júlio Rocha Júlio Rocha de Guapimirim É a cidade em que tem mais magalenês Fora lá do nosso município Santa Maria Magalhães Vai, vai, vai Vai embora de curada Vamos aí Oi, dão, dois E aí Oi Não puxa um pouquinho assim, ó Assim, né, passa o tempo, por favor É, vai virar, vai Aqui está o segundo O que é isso, hein? Pega pra mim! 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 Vem! Agora vai fazer certo Agora vai fazer certo O que é isso? Não, essa baralha vai ter. 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 Inهاi. Viva o gentlemen! Essa é bonita, minha gente! Essa é bonita! Essa é bonita, minha gente! Essa é bonita, minha gente! Essa é bonita, minha gente! Essa é bonita, minha gente!